Fala aí pessoal, tudo bem? Nós da Marketplace em Foco estamos trazendo aqui uma notícia que a partir do dia 10 de março o MercadoLibre vai limitar a alteração do seu título. Antes o MercadoLibre permitia você fazer a alteração do título mesmo que se tivesse uma determinada quantidade de venda, porém agora a partir do dia 10 vai ser terminantemente proibido você alterar os seus títulos mesmo que não tenha venda. Então é muito importante quando você for idealizar o seu título, já buscar todas as informações que precisa sobre o produto. E caso o produto seja algo que tenha variações que vocês vão trocar eles mais pra frente, não colocar marca ou título que você possa estar alterando ele depois. Então fique atento, a partir do dia 10 de março não vai ser mais possível alterar o título. E aproveitando, vamos ter um workshop onde vamos falar como elaborar um bom título, dentre outras coisas, que vai ser nessa semana. Por isso clique no link aqui abaixo, se inscreva e venha participar. É totalmente gratuito. Um abraço pra você.